Meus queridos amigos, mais um ano se passou, já está chegando o Natal. O tempo passa e o Natal chega. O Natal chega e o tempo passa novamente. Muitos não se alegram, outros radiantes não veem a hora de chegar este dia. Na maioria das vezes, isso acontece com as crianças, pois espero ansiosamente o seu presente de Natal. Já os adultos enxergam esta data como um dia triste, pois sentem saudades dos entes queridos que já se foram. Afinal, como devemos ver o Natal? O Natal significa alegria, pois é neste dia que comemoramos o nascimento de Cristo. O Natal é paz e união, pois neste dia reunimos nossos parentes e participamos juntos da ceia. Natal é fé e também esperança. Esperança do nascimento de dias melhores. Natal é brilho, luzes piscando, emoção, amor, carinho e afeto. Neste Natal, não esqueça de deixar sua luz brilhar para aqueles que vivem na escuridão. Feliz Natal para todos! São os votos do deputado estadual Nelson Garcia. Feliz Natal do Nascimento de base! Feliz Natal! Obrigado.